Ave Maria, tinha que ser de orelha Eu acredito que minha hora vai chegar Com humildade mantendo os pés no chão Pois minha fé é a última que morre A cada dia vivido agradeço na oração Tô firme e forte trilhando minha trajetória E tô na luta na busca do ganha-pão Fecho com seto, corrompo justo e correto E a minha humildade é meu verdadeiro dom A sua vida Jesus livra da alma forjada Pois falsidade, olho gordo no mundão é mato Pra te ajudar, poucos aparecerá Mas se for pra te atrasar, monta um time e junta vários Eu tô atento com a maldade que rola no mundo Jesus me guia e sempre vem me dando um alerta Pois olho gordo é quem você menos espera E às vezes pode até ser aquela mão que cê aperta Eu tô focado na melhora da minha vida Tô me afastando do perreque da maldade